Boa noite. No Jornal da Câmara de hoje, você vai conhecer os efeitos do isolamento imposto pela pandemia. Uma pesquisa foi realizada com mais de 1.300 gaúchos. 89% diz que foi um fenômeno social muito tenso. Talvez o fenômeno social mais tenso que tenho vivido. E na série O Novo Legislativo, eu vou entrevistar Altamir dos Santos, do Cidadania. A gente tendo consciência que é uma grande responsabilidade e gratidão. Gratidão aos 812 eleitores e tendo consciência que a gente vai representar na Câmara de Vereadores 208 mil habitantes da cidade do Passo Fundo. O Jornal da Câmara já está no ar. Fique conosco. A pandemia causada pela Covid-19 provocou inúmeras mudanças na vida profissional, emocional e social das pessoas. Então, para identificar e compreender os efeitos do isolamento nos gaúchos, estudantes do curso de Psicologia da UPF realizaram uma pesquisa. Todo o trabalho foi orientado pela professora Maristela Piva. É uma satisfação estar aqui, podendo partilhar com vocês alguns resultados da nossa pesquisa sobre os efeitos da pandemia do Covid-19 na saúde mental do povo gaúcho. Gostaria de contar como é que iniciou essa pesquisa. Na verdade, foi na disciplina de Pesquisa em Psicologia da UPF, quando é de praxe que a gente propõe aos alunos um exercício acadêmico de construção de projetos de pesquisa, justamente para instrumentalizá-los nesta prática de trabalho. Este ano, quando começou o ano, já em meio à pandemia do Covid, começamos a trabalhar através do ensino remoto, e esta situação começa a ser trabalhada também por nós, professores e alunos, como essa questão do isolamento social, como essa interferência nas relações com os amigos e familiares, já vinha modificando o nosso formato de viver a vida e o cotidiano. Enquanto isso trazia uma incerteza, uma insegurança e uma tristeza de não poder levar a vida como levávamos até então. Isso surgiu de motivação para que os alunos pensassem, de fato, por que não pesquisar isso, conhecermos melhor, de fato, os efeitos da pandemia sobre a saúde mental. E aí, então, estabelecemos os primórdios para esse estudo. Estudamos, teoricamente, a questão, estabelecemos uma pesquisa de levantamento, com design descritivo. Quando aplicamos um questionário nos formulários do Google Forms para as pessoas do Rio Grande do Sul maiores de 18 anos. Claro que, para iniciar esse estudo, nós precisamos primeiro passar pelo estudo pelo Comitê de Ética de Pesquisa para, então, nos lançarmos no campo de trabalho. Pois então, os resultados que nós conseguimos com a pesquisa foram respondidos, a pesquisa atingiu 1.359 pessoas no estado do Rio Grande do Sul, a maioria, 42% de Passo Fundo, mas atingimos 117 municípios do Rio Grande do Sul. Em relação aos respondentes, a maioria deles, 45%, tinham de 18 a 29 anos de idade, embora apareçam respondentes de todas as faixas etárias. Também houve um predomínio do gênero feminino, 78% das respondentes eram mulheres. Tivemos pessoas que trabalhavam em todos os tipos de empresa, 23% em empresas privadas, 21% eram estudantes, 20% em empresas particulares, tivemos profissionais liberais, enfim, pessoas de todas as inserções no trabalho. 32% dos participantes discorreram que este foi um período de muito estresse. Porém, 89% diz que foi um fenômeno social muito tenso, talvez o fenômeno social mais tenso que tenham vivido. 68% disse que teve a sensação de estar vivendo um filme de terror. Veja só que esta fala, por si só, já traz a ideia de que, de fato, esse momento vem interferindo na saúde mental das pessoas. É importante pensar também que 4,6% dos respondentes já tinham contraído o coronavírus quando responderam à pesquisa. Ainda, 27% comentaram que já tinham tido familiares que haviam contraído o coronavírus. E outro dado bastante significativo é que 87% disse estar ou ter vivido o receio de que alguém de sua família contraísse o Covid. Então, a gente observou que os sentimentos de ansiedade, de insegurança, de desânimo, de tristeza foram muito comuns na população investigada. 72% disse ainda que vem se sentindo desanimado. Para 54%, houve piora no sono. 61% diz que até chegou a, às vezes, utilizar remédios ou algumas outras substâncias para tentar induzir o sono. E 66% da amostra diz que está comendo mais, talvez como um resultado justamente da ansiedade nesse momento. Mas também alguns dizem que vem se sentindo produtivos nesse período de pandemia. 57% da amostra. O que indica que não necessariamente uma crise tem que ser sempre algo que impeça medidas adaptativas e que impeça medidas de enfrentamento e de encontrar novas possibilidades para se lidar com esses desafios que a pandemia vem nos colocando. Muitos disseram que a forma que eles estão enfrentando para lidar, para encontrar momentos de lazer durante a pandemia é justamente assistindo TV, assistindo seriados. E enquanto 35% da amostra diz que tenta encontrar lazer, fazendo chamadas de vídeo, conversando com as pessoas, ou seja, uma perspectiva de buscar aquele laço social que, de alguma forma, a pandemia não tem permitido que façamos presencialmente. Os dados apresentados permitem que a gente perceba que a saúde mental dos gaúchos vem sendo afetada pela pandemia do coronavírus. O isolamento social, as dificuldades de nos reunirmos com as pessoas que gostamos, tudo isso vem representando um exercício coletivo de frustrações. Por outro lado, vão ser necessárias medidas de apoio para que a gente possa superar este período, para que a gente possa lidar com aqueles que tiveram perdas de familiares, para que a gente possa prospectar o futuro. É uma situação que tem atingido a todos nós. Talvez é importante a gente pensarmos que saúde mental, nesse momento, é esta capacidade de lidar com a adversidade. Saúde mental não é nem negar os problemas, mas também nem fazer uma questão de apavoramento diante do que estamos vivendo. Precisamos de atitudes solidárias que envolvam toda a coletividade. Precisamos continuar com medidas preventivas de cuidado e pensar que este regime de excepcionalidade não vai permanecer para sempre. Alguns autores falam que, quem sabe, teremos um novo amanhã. Nós também esperamos que este amanhã seja basicamente mais solidário, mais preocupado com o outro e fortalecendo ações coletivas de proteção à saúde integral. E depois do intervalo, nós vamos dar sequência à série O Novo Legislativo. Você vai conhecer Altamir dos Santos, do Cidadania. O Novo Legislativo O Novo Legislativo O Jornal da Câmara está de volta e, nesta noite, nós vamos dar sequência ao Novo Legislativo, a série com os vereadores eleitos aqui em Passo Fundo. O meu convidado, então, é o vereador Altamir dos Santos, do Cidadania, mais conhecido como Professor Gringo. Olá, vereador. Obrigada por aceitar o nosso convite. Para nós é uma grande satisfação estar aqui na TV Câmara, trazendo à sociedade a nossa história, agradecendo mais uma vez a toda a sociedade passofundense, onde a gente tem um conhecimento que hoje tem uma grande responsabilidade com 208 mil habitantes da cidade de Passo Fundo. Bom, eu não posso iniciar a entrevista que não seja de outra forma, me questionando o motivo do chapéu, né, e também por que Professor Gringo? Professor Gringo, porque dentro de, há mais de 15 anos, eu tenho um trabalho social com criança em minha comunidade, né, a nossa comunidade, o bairro José Alexandre Isaac, que é um trabalho social sem fins lucrativos. E todo esse tempo, toda aquela criançada lá, professor, professor gringo, professor gringo, professor gringo, essa marca, né, esse nome ficou marcado em toda a sociedade, né. E também, além disso, eu trabalho, tenho um trabalho com esporte, esporte amador, e lá, todos os técnicos de futebol, também são conhecidos, são chamados pelos jogadores, masculino, feminino, eu tenho um trabalho com veteranos. Ali, então, também, professor gringo, professor gringo, então ficou uma marca bem marcada em toda a sociedade passfundense, né. E o chapéu foi o sucesso da campanha? O chapéu, como eu sou presidente da entidade do 13 de abril, trabalho ao tempo, né, também sou presidente da PP, da escola Guaracipa Rosmarinha, então eu trabalho muito tempo exposto ao sol, né. E aí, um compadre meu, lá no Maranhão, que ele trabalha com carreta, chegou numa tenda lá, liberada de estrada, e tá comprando algumas coisas pra sua família, e olhou pro lado o chapéu, e lembrou de mim. Que eu sempre, ele passava lá na entidade do 13 de abril, ele sempre me via sem chapéu, sem boné, e aí ele disse, não, vou comprar pro meu compadre, e ele trouxe lá do Maranhão esse chapéu que atravessou o Brasil, e me deu de presente. Bom, vereador, o senhor disse que desenvolve, então, algumas ações, algumas atividades relacionadas ao esporte amador. O senhor preside, então, o Esporte Clube 13 de abril, lá no bairro Záquia. Nos conta um pouco mais, então, sobre essas atividades que o senhor desenvolve, voltadas, sim, ao esporte. A entidade do 13 de abril, ela foi fundada em 13 de abril de 1985, né, pelo nosso saudoso tio Tonho, Roberto Mancuso, e muitas outras lideranças do bairro, né. E, após isso, de 10 anos pra cá, eu assumi a presidência dessa entidade, né, onde a gente realiza, vinculado a ela, muitos trabalhos sociais, que é trabalho contra as drogas, trabalho tirando crianças de rua, trabalho fazendo arrecadação de alimento, ajudando famílias carentes, tem muitos outros projetos no bairro, e também em algumas regiões da cidade que a gente integra com a entidade do 13 de abril, e viemos trabalhando, cada dia, dentro do possível, sempre procurando acrescentar o bem da sociedade, né. Além, então, dessas ações voltadas à prevenção, ao não uso de drogas, também tem algo relacionado ao preconceito racial, né. Expõe pra gente, então, um pouco mais disso, vereador. É, a gente entendeu, né, nós, como tudo, comunidade e também grande parte da sociedade passfundense e algumas pessoas de cidades em volta da cidade passfundense, criamos um projeto que é trabalhar contra o preconceito e o racismo, né, numa questão de igualdade na sociedade. E há quase 10 anos, nós criamos o evento Os Brancos vs. Os Pretos, que não é Os Brancos vs. Os Pretos, não, é Os Brancos vs. Os Pretos, que é uma campanha contra o preconceito e o racismo. Preconceito zero, racismo nunca, né. Então, isso vem de muitos anos, é um trabalho que vem fazendo a diferença na sociedade e, principalmente, com as nossas crianças, né. Ainda tem um outro trabalho voltado, então, a pessoas acamadas e com deficiência. Esse trabalho em especial é realizado de que forma? Esse trabalho, como a gente tem um grande envolvimento na sociedade passfundense, muitas pessoas, há muitos anos atrás, vinham sempre, assim, buscando informações. Onde eles conseguiriam uma cadeira de roda, onde eles conseguiriam uma cama hospitalar. E, dentro disso, a gente foi começando a criar também essa ideia de ajudar essas pessoas nessa área, né. E, ali, então, a questão do nosso recurso financeiro sempre foi, assim, zero, mas o nosso pai, lá do céu, lá gracioso, nos dando ideias, orientações, pessoas, assim, que ajudam na caminhada do bem, que nós temos um trabalho na caminhada do bem de muitos anos, a gente começou em busca de informações, contatos, e fomos bem atendidos. E, ali, então, iniciou, assim, esse trabalho já são mais de 12 anos que a gente realiza na sociedade, de ajudando essas pessoas que necessitam dessa ajuda. e temos aí sempre o que a gente pode contribuir, a gente nunca se mexou. A gente sempre foi íntegro e, dentro disso, sempre agradecendo a todas aquelas pessoas que estão imbuídas nessa causa. E isso, sem dúvida alguma, vem somando, vem ajudando muitas famílias, né. É como a gente viu, então, o trabalho do vereador é extremamente divulgado lá no bairro Záquia. E a ideia é ampliar, então, tudo isso que ele desenvolve na sua região, na localidade onde ele mora, para a cidade, através da força do parlamento municipal. Essas serão as suas principais bandeiras, então, vereador? É, sem dúvida alguma, né. A gente quer fortalecer esses trabalhos, né, no combo todo, né, Cidade Passo Fundo. E a gente tem aí alguns projetos que vão ser bem importantes para a nossa sociedade passofundense. E é onde a gente vai sempre buscar o diálogo, o diálogo com o eleitor, ideias, orientações, vai estar no meio do povo. É a nossa proposta de trabalho, né. Qual é a sua expectativa, então, a partir de 1º de janeiro? A minha expectativa é fazer um bom trabalho, né, tendo conhecimento de muitas necessidades abertas, né, à sociedade que a gente convive o dia a dia. E, sem dúvida alguma, ter o povo ao nosso lado para nos ajudar a fazer um bom trabalho na cidade, tendo consciência que a demanda de melhorias a ser feita é bastante, mas a gente, de cabeça erguida, vai fazer o nosso possível com maior orgulho. Com certeza. A gente vai aguardar, então. Bom, como eu falei no início da entrevista, o vereador Altamir dos Santos foi eleito, então, pelo Cidadania. Ele é conhecido como professor gringo. E ele foi eleito, então, com o apoio de 812 votos. Ou seja, ele faz, então, parte, pelo Partido Cidadania, da base do governo do próximo prefeito, Pedro Almeida. Vereador, como é que está essa expectativa, então, já que nós teremos uma base consolidada, mas também uma oposição aí bem forte? É, para nós, como marinheiro de primeira viagem, né, onde a gente nunca teve um vínculo político em partido algum, né, Mas a gente tem consciência que estamos aí abertos para a sociedade para fazer um bom trabalho. E em relação a gente sendo situação, vamos procurar ter um bom diálogo com o nosso prefeito e, sem dúvida alguma, trabalhar pelo melhor da sociedade. E isso é a nossa proposta, que a gente vai ter um diálogo na Câmara de Vereadores sem promessas que a gente não possa cumprir. mas um trabalho com dignidade de cabeça erguida. Para encerrar a entrevista, então, qual mensagem que fica aos nossos telespectadores? Primeiramente, agradecer a Deus por estar nos dando essa grande oportunidade, a gente tendo consciência que é uma grande responsabilidade e gratidão. Gratidão aos 812 eleitores e, tendo consciência que a gente vai representar na Câmara de Vereadores 208 mil habitantes da cidade do Passo Fundo e contamos, assim, com todos os cidadores, pessoas, para nos ajudar a realizar um bom trabalho. É isso que aqui fica uma grande mensagem e fiquem com Deus. Um grande abraço, professor gringo, de portas abertas, esperando toda a sociedade para nos ajudar a fazer um bom trabalho. Nos colocamos à disposição para divulgar todo o seu trabalho, desejar uma boa sorte e sucesso, então, a partir de 1º de janeiro. Muito obrigado, estamos muito agradecidos à TV Câmara e aqui a emoção é grande, estamos ainda meio com o coração apertado, mas firme e forte para fazer um bom trabalho. Obrigada mais uma vez pela participação, uma ótima noite. Boa noite e até mais. Nosso agradecimento especial também a você que acompanhou esta edição do Jornal da Câmara. Uma ótima noite e até a próxima segunda-feira. Jornal da Câmara e até a próxima. Jornal da Câmara e até a próxima. Jornal da Câmara